E aí malandro, estamos aí de volta na área para dar mais material para você aí que curte o canal, tá? Então, se você não sabe como limpar o seu taco, não sai daí, hein? Vou te ensinar como é que eu faço para limpar o meu taco. Então, pessoal, é o seguinte, o material que eu mais uso para limpar, para tirar aquele encardume do taco, tá? É a massa de polir, tá? E fica aí até no final do vídeo, tá? Que eu vou te dar uma dica super importante, não para você só limpar, mas para você não sujar o seu taco, tá? Porque tem muito jogador, muito, eu tenho maus hábitos, tá? Então fica aí até no final do vídeo que vai ter dica legal aí, tá? A massa de polir, ele é praticamente um solvente que arranca qualquer tipo de sujeira aí do seu material, tá? E assim, ó, o encardido, a sujeira, ele está em todos os lugares, ele fica em todos os lugares. Principalmente, aqui ó, para quem tem taco 3 quartos, ou até bipartido, aqui nessa área aqui fica muita sujeira aqui. Se você passar aqui um... Eu tenho uma massinha de polir, né? Uma lâmina, malandra, para limpar as bolas quando eu vou nos torneios, mas eu não deixo de usar ele para limpar o meu taco. Quando o taco está muito, muito sujo, eu aplico aí um pouquinho de massa de polir e vou limpando o taco aí. Vou pegar aqui dois panos, tá? Ó. Aqui na área da rosca, cara, é uma área que fica muita sujeira. Então para você ter ideia aí, ó, vocês conseguem ver, mas assim ó, é uma área que fica muita sujeira, muita graxa, muita sujeira mesmo, sujeirada. Então uma massinha de polir é excelente para tirar a sujeira, nesses locais. Se você quiser ver mais resultado, pegue um paninho mais claro aí, ó, tá? E veja só o que vai acontecer aqui. Ó, pelo taco todo, ó, passa bem... Seja bem generoso, tá? Não seja mão de vaca aí não. Para limpar o taco, fica bastante aí, ó. Olha aí, ó. E fica toda sujeira aqui, ele limpa mesmo. O que é bom para você passar aqui, é para passar um pano limpo mesmo. Ele vai soltar a sujeira. Não é bom você, você misturar aí a sujeira com um taco limpo, né? E assim ó, para quem tem dúvida aqui ó, o tanto de sujeira que tem na sinuca, na sinuquinha, cara, é um absurdo. A sujeira, ele vem de todos os lugares. A sola, a virola aqui, é totalmente suja, cara. É totalmente suja. Aqui é que mora o pepino. Aqui tem muito fumante, muita galera que joga a sujeira para a mesa, a sujeira impregna na bola e para no taco, né? Para aí na virola. Então, ó, você pode olhar aí ó, esse preto aqui ó, é só da virola ó, a virola toda impregnada, toda suja. E isso que eu não uso, ó, eu não uso giz preto. Imagina quem usa aquela porcaria daquele giz preto, massa, puta merda. Aquilo lá é uma carniça. E detalhe, tá? Tem muita gente que não usa sola dura justamente por isso. Porque não entende que com uma sola mais dura, você precisa de um giz mais macio. Que é o caso do giz triângulo verde claro, que é o que eu uso. Tá? Então, ó, até para você dar uma moral aí ó, na sua virola. E assim ó, você pode ir limpando todo o taco, todo o taco, todo o taco, todo o taco ele vai estar impregnado. Pode ser o cara mais limpo aí, ele vai achar um sujeirinho aí. E vai reutilizando o pano, vai pegando novas partes do pano limpo, pra você ir limpando. Ah, Marcos, mas eu não tenho case. Pô, caralho, limpo em casa. Deixa lá, sua massinha de colina, um tubinho. Ou compra um case, né? Pô, você é jogador de sinuca? Que tipo de jogador de sinuca é você? Não tem nenhum case pro seu taco? Pô, você tá... Você tá dormindo de pouco, hein? Vamos lá. E agora vem pro pior local. Aqui eu chamo buraco negro. Buraco negro da sinuca é onde fica a rosca do taco. Que triste, olha só, galera. Olha só isso aqui. Tá vendo? Isso aqui só a massa de polir tira, cara. Eu não consigo achar... Eu nunca vi outro material, outro produto que consiga limpar tão bem, assim, tão rápido. Quanto a massa de polir. E depois o paninho é só você botar lá pra sua mulher, sua mãe, lá na lavação pra lavar. Então, olha aí, ó. É muita sujeira. E essa sujeira aqui, cara, sabe onde é que ela vai parar? Ela vai parar aqui, ó, na tua mão. E vai atrapalhar o deslize do taco, meu amigo. Não tem jeito. Ele vai... Teu rendimento aí vai cair aí. Vai te atrapalhar. Você não vai ter aquela certeza de qual força você tá batendo. Ele vai te atrapalhar. Não adianta. O taco sujo é bucho. Certo? E pra finalizar, tá? Pra finalizar, acabou de limpar o seu taco, fazer a tua higienização aí do taco, né? Você pode passar uma cera de carnaúba. Cera de carnaúba. Tá vendo? Cera amarela. Cera de carnaúba. Eu paguei R$ 9,90 aqui, ó. No mercadinho aqui da esquina. Essa cera aqui, ó, vai durar pra sempre aqui. Vai fazer muito serviço. E eu não deixo de ter ela aqui no meu case. Pra volta e meia, eu pego a cera e dou aí um talento no taco. Lá na hora do torneio. Principalmente quando tá muito úmido. O tempo tá muito úmido. Tá ruim de jogar, cara. Tá enroscando o taco. O taco tá úmido, cara. Taca a cera. Taca a cera no bicho que resolve rapidinho. Ó, então, ó. Bate um pingo aqui. Seja bem generoso, tá? E bora lá meter o bicho em taco. O taco aí, ó. Serinho de carnaúba é excelente até pra taco de goiabão. Ele vai dar aí uma limpada, né? E assim, ó. Você não precisa passar. Eu já vi jogadores, um jogador de sinuca, cara. Ele passa aquela escova, sabe? Fica passando escova aqui. Cara, que medonha. Ainda até um pingo. Mas enfim, né? Cada um trabalha com o material que tem. E a cera também, na hora do jogo, ela ajuda a limpar. Pode ver, ó. Tá saindo umas sujeiras aí que a massa de polígono não conta. Né? Mas assim, como eu limpei aqui com pressa, não deve ter limpado tudo. Mas assim, ele tá lustradinho aqui, ó. Ele tá excelente. E agora, pra você que ficou aqui até no final, eu vou te dizer. Eu vou te dar uma dica. Eu vou te dar uma super dica pra você não sujar o seu taco, tá? Primeiro hábito, cara. O hábito é triste, cara. Primeiro hábito aqui, ó. Não faça isso aqui, ó. Ah, você tá aqui esperando as bolas. Você vai arrumar as bolas aqui na beira da mesa. Não faça isso aqui, ó. Não pegue, encoste o teu taco aqui, ó. Tá? Primeiro que ele vai rodar e vai cair. Primeiro que ele vai te incomodar. E outra, não bote ele aqui. Tá? Porque, pô, cara. Pega um taco de barba pra fazer isso. Onde é que você põe ele? Aqui, ó. Em cima da mesa, aqui, ó. Solta aqui em cima da mesa, bonitinho, tá? E outra. Cara, não custa nada. Você... Você aprender... Você aprender... Tira um dia pra fazer isso, cara, né? Que jogador que é você que não aprende nada de novo. Ó, encosta as bolas aqui, ó. Tá? E aprende a arrumar as bolas sem o taco. Ela vai evitar você que eu joga o teu taco. Então, aqui, ó. Nas bolas de trás, você empurra. E lá na frente, você só segura em triângulo. Tá? Não precisa segurar assim, assim, assim. É só aqui, ó. Com as mãos aqui, ó. Você vai jogar aqui e segurar com a mão aqui, ó. Tá vendo? Bem simplesinho. Tá? Ó. Pronto. Resolvido. Não vai seguir o seu taco. Sempre que puder, solta o seu taco em cena mesmo. Que ele sempre vai manter... Vai se manter muito limpo. E... Outra dica, cara. Outra dica. Evita de passar... A mão... Na parte nobre do taco. Ah, como assim passar a mão na parte nobre do taco? Simples. É isso mesmo. Isso mesmo. Tá? Evita de meter a mão aqui, ó. Tá? Só use ele sobre a ponte. Você vai arriar aqui, ó. Tá? Pega aqui na ponta. Pega aqui no meio. Tá? Evita de pegar aqui, ó. Por quê? Essa tua mão aqui, ó. Né? Como eu sou canhoto. Né? A tendência de eu pegar em alguma coisa suja. Ou até o taco aqui nessa região tá mais finja do que aqui. Né? Eu posso simplesmente pegar aqui, passar um pano mostrado aqui e limpar aqui. Mas aqui tem sujeira. Aí eu vou soltar o taco aqui e põe a mão aqui. Pô, tô sujando. Tô sujando a parte nobre do taco. O que que adiantou? Então evita de pegar. Evita de pôr a mão aqui, ó. Nessa área. Quem joga sinuquinha, tá? Vai entender o que eu tô falando. Evita de pôr a mão nessa área aqui. Porque é essa área aqui que você vai usar pra jogar, pra deslizar. Tá? Então, espero ter ajudado. Quem gostou, se inscreve no canal. Liga o sinetinho pra receber os nossos vídeos. Se puder, deixa o like aí pra ajudar, tá? Porque eu sei que quem deixa o like tá a tempo comigo. Tá ajudando aí e tá dando aquela força pro canal crescer. Então, até a próxima, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal. E se puder, deixa aquele like. E se quiser receber novos vídeos, liga o sinetinho. E se inscrever no canal. 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 Legenda por Sônia Ruberti